Este empreendimento, Miro, o Elbon Home Flex aqui em Moema, realmente é o que há agora no momento, hein? Não dá pra perder, Janine. Entrega em um ano. Olha aí a previsão de entrega pra um ano, pra você que está querendo investir o seu dinheiro, pra você que é sozinho, você que está descasando, você que está casando, enfim, tem duas opções. Um ou dois dormitórios. Então você vai escolher ir morar no bairro de Moema. Tá vendo? Moema dispensa apresentações, né, Miro? A apresentação é descer do seu apartamento, você tem um bairro à disposição, Shopping Ibirapuera ao lado, Parque do Ibirapuera, ou seja, toda a infraestrutura que Moema dispensa comentários. Quer dizer, vai a pé pro Shopping Ibirapuera, tem farmácia aqui, tem padaria pra você pegar um pãozinho quente, tem toda, toda a infraestrutura pra você conferir. Agora, a previsão de lazer. Sala pra ginástica, salão pra festas, churrasqueira, sauna, forno a lenha, cozinha gourmet pra você receber os amigos, fazer um kitut, tem muita gente que cozinha por hobby. Então tá aí uma dica. Exatamente. E na cobertura tem o spa com solário, piscina adulto com raia e toda a infraestrutura da região de Mônica que nós já comentamos. Agora, eu estou curiosíssima pra saber o preço de um dormitório. Vamos lá. Ato, R$ 1.500,00, mais 59 parcelas de R$ 1.500,00, na Chaves R$ 9.900,00. Ou seja, preço único de R$ 99.900,00. Você vai morar em Moema, Jane, por esse preço? Qualquer andar. Agora, condições pro de dois dormitórios, venha, venha ao plantão de vendas, venha conhecer o decorado, que está uma graça e você vai sim gostar. O endereço é Avenida Jandira 404, fica aqui em 1M, incorporação é Elbor, mais uma realização, Hélio Borenstein e vendas é Lopes. O telefone? 306700,00. Elbor Home Flex Moema. Você vai gostar.